Olá! Boa tarde, pessoal! Tudo bem por aí? Amigo, amiga do Ate Que Faz, bem-vindos mais uma vez. É muito bom começar a semana sabendo que vocês já estão esperando a gente entrar, viu? Obrigada! Ai, 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 ai! Quem está aqui comigo de novo? No Camilo Craft Make! Começou uma semana o quê? Muito, muito bem! Muito elegante! Muito elegante! Ah, é! E quem está começando a semana aqui muito elegante, Luciana Camilo, com seus carimbos marcadores maravilhosos, que fazem um sucesso toda vez que você vem. Ai, depois chove comentários. Ai, a gente coloca vídeos rápidos aqui também. Muito sucesso! Então, é só beleza! Obrigada pra vocês também! Agradecer que esse final de semana vocês postaram a latinha. Gente, quem não assistiu o vídeo da latinha, corre aqui na página do Ate Que Faz, que tem o vídeo da latinha. Vocês pediram tanto pra fazer esse vídeo rápido. Agradecer que o vídeo ficou muito lindo! Eu amei! Eu até mandei mensagem pro diretor agradecendo. Ficou muito fofo! Ficou lindo! Quem tem curiosidade, só vê aqui na página. Tá aqui, tá aqui pra cima mesmo, né? Vai descendo aqui a página que você já vê. Lindo, lindo, lindo! Então, Lu, bem-vinda mais uma vez com mais uma peça maravilhosa. Olha, suculentas! Suculentas! Sim! Aproveitar inverno, que assim, tem alguns temas que eles são meio... Como é que fala? De estação de ano, que nem a farmhouse é mais inverno, suculenta, cacto também é mais inverno, né? Então, aproveitar essa época aí pra gente decorar a casa nessa linha suculenta. Faz sucesso o ano inteiro, mas eu acho que quando chega nessa época do ano inverno, ele vem mais assim, né? As cores são mais fechadinhas, dá pra gente trabalhar, brincar mais e decorar a casa também, né? Sim, e não é só na varanda, qualquer cantinho fica gostoso. Imagina numa área gourmet, que bonito, e aí estender esse mesmo tipo de decoração pra um porta-talheres. Não precisa necessariamente ser numa floreira ou não uma placa, né? Vocês podem decorar até um lavabo, de repente com um vaso bonitinho pra pôr no lavabo, né? Linda, linda, linda! Pode utilizar ele aí em vários ambientes da casa pra decorar. E mais numa varanda gourmet, imagina, usar de porta-chaves também na casa. Ai, só sei que é linda, a gente colocou, divulgou a foto, já também choveu comentários, então a gente vai aprender em detalhes com os carimbos marcadores, biscuit texturizado, né? Isso, ó, a latinha, não sei se dá pra mostrar ele. Quer pegar na mão? Vou pegar aqui, ó, pode pegar, Marcelinho? Pode. Marcelinho, dá boa tarde pra gente. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, diretor. Boa tarde. A gente começou a falar, esquecemos dos meninos, né? Aqui, ó, imagem perfeita. Olha que lindo. Essa latinha aqui, gente, é aquela latinha que a gente tem em casa, de milho, de ervilha, sabe? Não dá pra acreditar. Não dá pra acreditar, não é? Não dá. A gente usou um carimbo texturizador nela, ó, revestir e a gente criou essa linda latinha. Não necessariamente a gente precisa amassar, ela pode ficar redondinha, você pode fazer um cachepozinho. Imagina fazer uma placa dessa em alguns vasinhos iguais, decorados iguais, revestido com biscuit pra fazer de cachepô ou até a ideia do porta talheres que eu falei agora há pouco também, né? Dá pra fazer muita coisa. Dá pra fazer muita coisa. E olha que legal. Esse aqui, ó, deixa eu virar de lado pra conseguir ver, tá vendo? Eu recortei e colei em cima, ó. Ah. Olha que bonitinho. Então, ele ficou, já fica em alto relevo o carimbo por si só e eu ainda recortei a parte e colei em cima, ó. Tá vendo? Aí ele ficou mais bonitinho ainda. E esse fundo que você deu aqui? Esse fundo aqui foi todo feito com carimbo, gente, ó. Essa peça inteira, ela foi feita com carimbo, ó. Esse aqui são os de 7cm que a gente lançou no mês passado, né? A linha de... Alto relevo. Alto relevo. Lindo. E fica esse, parece azulejo português. Parece azulejo português. E eu vou ensinar, gente, a dar esses nuances aqui, a carimbar ele colorido, não de uma única cor. Normalmente a gente faz de uma única cor, eu mostro sempre, né? Ó. Aqui a gente vai fazer ele de duas cores, pode fazer de três, de quatro cores aí. Vocês aprendendo a técnica aí vocês podem variar as cores da maneira que vocês quiserem. Aí dá pra fazer bem aquele azulejo português com tons de azul, fica bonito, né? Lindo. Putz, olha quanta gente que a gente, quanta coisa que a gente vai aprender hoje, pessoal. Vamos mesmo. Então o que vocês vão fazer? Já começa agora. Já pega o cafezinho, pega alguma coisa pra beliscar e pra comer, mas antes de tudo, compartilha. Compartilha aí nos grupos de artesanato pra todo mundo vir aqui assistir. E sim, vai ter sorteio depois que a gente ultrapassar 50 mil pessoas de alcance graças a vocês, a movimentação de vocês. Então ó, clica como sempre, aqui no título da live tem um link, clica, preenche o cadastro, torce, torce muito. Já pensou começar a semana aí ganhando presente especial da Craft Make? Eita! Pensou que legal? Né? Vamos participar do sorteio. Pode fazer pergunta, vamos interagindo aqui, né Lu? Isso, faz pergunta que a Lili vai me passando aqui. Vou. Gente, eu trouxe tanta tinta hoje e eu não trouxe meu beijo antigo que foi a que eu fiz de fundo. Eu não creio. Não é esse primeirinho aqui? Não, esse aqui é camurça. Eu vou fazer de branco, tá? Mas o fundo do meu eu fiz de beijo antigo. Mas não faz mal, gente. Pra aprender a técnica dá pra entender. Tem as cores elegantes aí? Tem as cores elegantes. Justo essa que eu vou precisar eu não trouxe. Porque a Lu é pura elegância, né? Eu não sei se você não tava de óculos na hora de separar o material, daí vai pegar a tinta que acha que é uma cor e é outra. Ixi, a Dulce já escreveu aqui, a Dulce Rodrigues. Ili, cadê o óculos? Dulce, pus. Olha lá, a Lu também já tá de óculos. É, a gente colocou o óculos porque a gente tá ficando cegueta. Ai, que isso? Todo mundo aqui. O que você quer? O Marcelinho tá perguntando se eu vou precisar de tranquinho. Ó, eu vou pegar a tinta branca e aí quando eu falo a tinta branca, quem tiver o beijo antigo, que é aquele branquinho mais sujinho, também pode, tá? É até melhor porque ele vai ficar com o fundo mais escurinho. Mas aqui pra aprender a técnica dá pra fazer dessa maneira. Eu vou colocar aqui a fita crepe só pra separar aqui um pouquinho. Sim. Que depois a gente vai fazer a outra parte da moldura só pra ensinar como é que foi feito, tá? Vou deixar um pedacinho aqui só pra fingir depois que é a moldura. Sim. Esse quadrinho, ele... São duas partes, tá? Ele solta o fundo e a parte em volta que é a moldura, tá? Então eu vou ensinar primeiro a parte do fundo onde tá o azulejo, ó. Certo. Vou pegar a tinta. Tinta PVA, né? Aquela coisa... PVA sem segredo. Gente, eu vou mostrar um jeito de lixar aqui que vocês vão adorar. Oba! Vou mostrar uma lixinha. Ah, é aquela bárbara, né? É, que ela deixa... parece pele de bebê. Eba! A gente tem que preparar bem a peça, deixar bem... Ela tem que preparar bem, bem lixada, porque assim, ela não pode ter imperfeição porque a gente vai carimbar em cima, então ela tem que tá bem lisinha, tá? Aham. Então, olha, a gente vai passar uma de mão de fundo. Não precisa ser duas, três de mãos. Uma de mão é suficiente porque a gente vai trabalhar com um fundo bem rústico, tá, Lili? Tá. Então, ó, uma esponjinha só pra cobrir o fundo. Vai ficar assim mesmo, manchadinho, não tem problema. Uma de mão. Deixa eu pegar o soprador aqui. Soprador! Tá aqui o rosinha. Tá aí, Lili? Sim. Vou pegar o soprador pra secar. Pode ser soprador, pode ser secador de cabelo e tal, se vocês tiverem em casa. Vivi, eu tenho tantos carimbos e moldes da Lu, que daqui a pouco eu tenho a fábrica dela, a Maria Barro. Beijo, Maria! Tem a filial, né? Que legal o pessoal fazendo tudo. Coleção dos carimbos. E vem novidade, né, Lu? E vem novidade. Logo, logo tem novidade aí. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês uma lixinha que ela, ó, ela é número 1000. Eu nunca tinha visto essa lixa, gente. Maravilha. É da GRID. Da GRID. Queria mandar um beijo lá pro pessoal da GRID, o Jorge, o Jaqueline. Receberam a gente, tem um tanto carinho. E essa lixa é incrível. Olha, eu fiquei apaixonada nessa lixa. Quando a gente passa a lixa, ó, ela é tão lisinha, gente. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Ela podia até passar ela na pele pra fazer, deixar a pele mais lisa. Ela é muito lisinha. Eu passei ela aqui na madeira, ó, o que que ela faz? Ela não levanta tanto pó. Ela deixa bem lisinha e ela não arrepia a peça. Olha que legal, ó. Não, e você deixa bem ali, né? Nossa, gente. Perfeita. E gasta nada, né, de lixa. Nada. É, não é básico. Tá vendo? Eu amei essa lixa. Passei a lixa, ficou bem lisinha. Passa a mão, Lili. Deixa eu ver. Fica de macia, hein? Ó. Não é? É assim que tem que ficar. Sabe essa partezinha aqui de trás, ó? Eu gosto de usar essa partezinha aqui, ó, que é tipo uma espuminha. E limpo. Pra eliminar toda a poeira, tá vendo? Já vai tirando. Ih, Lili, você sabe que eu não gosto de coisa que estraga meu esmalte, né? Não. Essa lixa, ela é gordinha, ela não estraga o esmalte. Pronto. Perfeita pra lua lá. E ainda depois eu limpo assim, ó. Amei a lixa. Amei a lixa. Amei a lixa. Então, ó. A gente tá com o fundo bem lisinho e ele tem que tá bem lisinho pra gente poder trabalhar. Sim. E aí, a gente vai trabalhar com dois tamanhos diferentes aqui, ó. Aqui eu vou dar uma diferenciadinha aqui, ó. De um centímetro entre um e o outro, entre um e o outro na lateral. Sabe? Eu fiz todo um xadrez assim, ó. Eu deixei a fita crepe aqui, ó. Ah. De um centímetro. E foi colocando. Pra fazer essa... Essas linhazinhas primeiro, esse fundo, tá? Então, eu vou ensinar primeiro a fazer o fundo. Tá. Pra depois a gente carimbar, tá? Porque é bem importante fazer o fundo. Hum. E depois carimbar pra não ficar com o fundo marcado. E o que que eu fiz, ó. Eu coloquei fita crepe. Fita crepe de novo. República Dominicana, Carolina Estrela. Ah. Saludos, Carolina. Nossa, olha que legal. De longe. Super mega longe. Sim, obrigada. Viu? Tá aqui com a gente. Aham. Ó. Nossa, que o senhor já que falou, é a Maria Barros. Ela tá aqui, ó. De Arujá. É a Maria? Maria Barros. É a Maria. Olha, tem uma aluna de Arujá que chama Maria. Será que é ela? É a Maria. Acho que é ela. Maria, foi você que foi lá na grid comprar o... Alexandre Elétrica. Alexandre Elétrica. Alexandre Elétrica. Ah, que legal. Você foi falada hoje lá. Muito bem, viu, Maria? Que você capricha nos seus trabalhos. E ela que faz a coleção dos seus carimbos. Ela? Que legal. Maria, é você, Maria. É a Maria que eu levo as coisas de domingo pra ela. É você, Maria? Se for você, fala aqui pra gente. Será? Eu tenho uma aluna que eu levo coisinha pra ela de domingo. Ai, que legal. Ela foi assim. Ela foi assim. É, a Maria. Maria. Falaram tão bem de você lá, Maria. Acredito. A coincidência. A Maria é uma fofa. Beijão, Maria. Rosemary Santos. Boa tarde. Beijo. Todo mundo aqui. Vou fazer chamada. Eba. Ó. Eu usei aqui o cobre metálico, tá? Da Gliarte. E usei o verde... Deixa eu... Verde oliva, tá? Tá. Eu vou começar com o verde oliva. Com a pontinha da esponja, ó. E vou fazer... Deixa eu ver de assim. Ah, lá onde tá a fita crepe. A fita crepe. Dentro da fita crepe ali, ó. De um lado pro outro. Pra fazer aquele efeito, né, Lu? Isso. Aquele efeito meio de pátina, meio desgastado, tá? Hum. Ó. E vai com essa parte verdinha mesmo. Isso. Agora eu vou fazer do outro lado com o tabaco, ó. Vou fazer a mesma coisa, tá? Ó. Esse é já envelhecedor? Esse aqui é o metálico tabaco. Metálico tabaco. Então, os dois são metálicos, tá? Sim. Bem pouquinho a tinta, tá, gente? É preferível você vir algumas vezes molha a tinta do que passar de uma vez e ficar muito forte. Qual cor de tinta você usou, Lu? Edivan dos Santos. Ó. No fundo eu usei branco, mas eu recomendo o verde antigo, tá? Tá, Edivan. É, eu trouxe errado. Mas fica legal também. Mas fica legal também, ó. Sim. Já fiz aqui o fundo, ó. Já dá pra tirar. Já dá pra entender como é que... Vai ficar, né? Entre uma. Entre uma e outra, tá? E aí, a gente vai fazer a mesma coisa, por exemplo, eu vou colocar um aqui, põe uma fita crepe aqui também, faço um friso aqui, faço um friso assim. Aí, como a peça é comprida, vocês podem fazer os frisos de fora a fora, tá? Não precisa fazer de pedacinho por pedacinho. Faz todos na diagonal primeiro, depois todos na vertical. Eu fiz só um pedacinho pra vocês entenderem aqui a técnica, tá? Sim. Ó. Acho que eu vou fechar aqui na lateral também, pra dar pra entender. Aqui, ó. Ah, boa tarde, Rodrigo Fragoso. Oi, querido. Mais uma semana juntos, hein? A todos vocês que estão aqui, ó. Hoje é o dia da caridade e dia nacional do futebol. Obrigada, Rodrigo. Ó. Né? Dia nacional do futebol. E dia da caridade, que a gente possa, né? Ter mais esse espírito de caridade. É, coração solidário, né? O que a Maria falou? Ó. Ah. Às vezes passa aqui e eu não consigo ler. Oi, Cláudio Lacher Bortoli. Gostou do meu colar? Obrigada, querida. Beijo, viu? Edilene Montanha Ferreira. Chamada, eu. Presente. Presente. Ah, é tão legal, né, Lu? A gente já começa com tudo. Ó. Ó. Ó que efeito legal, né? Vocês já vão entender, tá, gente? Essa... Não, e porque você, entre um e outro, eu acho que dá pra demarcar bem, né? Fica bem divididíssimo. Eu gosto de demarcar, porque senão fica tudo muito perdido no fundo. Vocês já vão entender aqui o que aconteceu, tá? Tá bom. Lili, você e a Lu combinaram pra usar um look preto ou foi por acaso, Rodrigo? Foi por acaso, viu? Olha, eu nem preciso falar que era o Rodrigo, porque eu já sabia que foi ele que falou. A gente não combinou, mas da outra vez também. Ela veio de preto e meio amarelo, assim, mostarda também. Não é? Sem querer, viu? É que nós somos pessoas... Estamos na mesma vibe. Na mesma sintonia. Isso é verdade. Agora, gente, ó. Eu vou usar... Deixa eu olhar a cola ali, ó. É... Hum, já sei o que eu fiz. É o que eu fiz na semana passada, eu já não lembro. Depois eu já fiz tanta coisa que eu já nem lembro mais. A cor, né, Lu? É, ó. Eu usei o tabaco e usei o camurça, tá? Sim. Deixa eu pegar aqui... Todas as tintas da Gliarte, tá? Isso, da Gliarte. Vou fechar, porque no final da live as tintas estão todas abertas aqui, secando. Ó. Agora a gente vai usar, pra fazer o efeito do azulejo, tá? Eu vou usar o tabaco da Gliarte. É fosca, tá, gente? Tá. Quer bandejinha, Lu? Não, pode ser essa aqui, ó. Agora que você já usou aí que eu tô perguntando. Não, tá bom aqui. Não, porque tem bandejinha. Se eu precisar de bandejinha, eu peço. Tá. Eu trouxe, mas acho que eu deixei a minha ali. Ó. E essa aqui é o camurça, é uma cor que eu uso muito. Quem acompanha as lives sabe que eu gosto muito dessa cor, ó. Vamos de camurça aqui pra fazer o efeito. Ah, você usa mesmo? A luz é muito amarelo indiano também, né, Dina? Usa sim. Uso muito amarelo indiano, camurça. É que eu gosto de tons mais queimadinhos, mais fechados, né? Né? As minhas esponjinhas, ó, eu lavei elas e elas tão úmidas, mas não tão pingando, tá, ó? Tá. Então são esponjinhas, aquelas esponjinhas de cozinha que eu costumo usar. É nesse ponto. Isso, nesse ponto. Como que a gente vai trabalhar? Ó. Primeiro eu vou pegar a camurça e a gente vai bater no centro do carimbo. Eu trabalhei com esses dois. A gente vai fazer um de cada pra vocês entenderem aí a... Sim. A ordem aqui, né? Lu, você sabe a referência desses carimbos? Não sei a referência deles. Difícil, né? Mas eles são a R, os azulejos grandes. Pode escrever lá azulejo grande que as meninas sabem quais são, tá? Sim. Pra quem já tá perguntando, gente, é só lá pelo quem não segue a Lu, Camilo Craft Make, é só pedir lá pelo Instagram, seguir a Lu Camilo, né? E pedir pelo Instagram o catálogo. Ou mandar um WhatsApp, que a equipe também manda um catálogo com todos os modelos sem... Né? Sem... É... Sem nenhum compromisso. Nenhum compromisso. A gente pode mandar lá que a gente manda pra vocês. E olha, a gente tem... Me fugiu. Eu tô com as palavras fugindo, gente. Cuidado comigo hoje. Foi a empadinha. A Lili teve uma overdose de empadinha, né? Não sei. As palavras tão fugindo. Hoje eu tô perigosa. Peço o catálogo gratuitamente. Isso mesmo. Olha o telefone aqui, gente, na imagem. E olha, a gente tem esse que é de 7,5 e tem os de 5 também, tá? Ah, legal. Tem os menorzinhos. Quem tiver uma peça menor, né, ó. A gente vai posicionar dentro daquele quadrado que eu fiz, ó. Tá. Posicionei, não mexo nele. Tá. Aí venho aqui, ó. Pressiono com força. É, tem que ter aquela pegada, né, Lu? Tem que apertar pra ele poder imprimir a tinta. Lu, e depois como é que você limpa, tira a tinta dos carimbos? Ó, que legal. Ficou perfeito. Eu pego, eu até nem trouxe. Deveria ter trazido pra não secar a tinta aqui. Eu já pego ele, coloco ele embaixo da água com uma escovinha de dente e já lavo ele com sabão. Tá. Tá? A Cláudia que perguntou. Vou fazer a mesma coisa com esse aqui, ó. Legal. Fica muito bonito, gente. Em bandeja, no fundo de bandeja. Imagina, no fundo de uma bandeja, que lindo. Nossa. Lili, bebe água pra umidificar as palavras. Bernadette das graças, eu vou fazer isso, querida, agora mesmo. Um beijo, viu? Umidificar as palavras é legal, hein? Ai, Bernadette, você tá igual ao Rodrigo, viu? Tá super criativa, muito legal. Só dá pra fazer com carimbo... É, agora a Maristela... Maristela é que a Lu, ela tem a Craft Make, né? Que é... Faz um ano e pouco que lançou esses carimbos marcadores que fazem o maior sucesso, porque são facilitadores pra vocês darem efeitos, né? Aplicarem nas peças aí. Não precisa ser só no MDF, na latinha... Isso, na cerâmica. Na cerâmica. Na cerâmica. Em várias superfícies, ó. Fiz o degradê aqui no centro. Ó lá. Nesse caso aqui dentro, ó. E vamos... E manda ver. Apertar bem. Sim. Tá vendo, ó? Agora, se vocês olharem... Vou deixar assim a um em cima do outro, por causa do ar condicionado aqui. E vou guardar eles pra lavar, porque eles secam muito rápido. Então, pra não estragar, eu vou guardar eles e depois vou lavar. Lava na hora, tá, gente? Usou? Lava pra não estragar. Hum. Ó. Vou secar. E pra essa próxima etapa, ele tem que tá sequinho, porque a gente vai trabalhar com a fita preta aqui em cima. Agora, olha que legal esse efeito que a gente vai dar, que precisa ser com o pincel pituar, tá? Quem não tem pincel pituar, pode até tentar fazer com um pincelzinho... Como é que fala? Macio, normal. Porque ele disser da amarela, mas não vai ficar igual. Pincel pituar, pra quem não conhece, são esses daqui, ó. O que eu uso é esse da Condor, o 462, ó. Pincel pituar, ele é assim, redondinho, ó. É aquele que a gente trabalha no extensio, tá? Uma broxinha. Isso, é uma broxinha. A referência dele é 462. Hum. E aí, vocês podem trabalhar com o número que vocês tiverem em casa. O que que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou usar dois tons. Eu vou usar... Eu acho que ali eu usei o cobre e usei... Deixa eu ver se foi o cobre mesmo. Cobre... Não, foi o tabaco e o verde aqui, ó. Tá. Então, ó, eu vou começar com o tabaco. Vou molhar o tabaco aqui na tinta. Tiro bem o excesso, ó. E aí, a gente vai fazer assim com a fita crepe. A gente vai fechar aqui o quadradinho. Hum. Porque agora a gente vai dar profundidade. Isso, gente, é mais importante do que saber até carimbar. Porque carimbou, não ficou muito bom, ficou meio manchado. Essa parte do gente esfumar, ela dá aquela disfarçada no errinho, sabe? Hum. Então, se eventualmente falhou ou deu aquela borradinha na hora de carimbar, esse aqui ele vai dar aquela maquiada, tá? Ah, tá. Então, ó, a gente vem testando na fita crepe. Tá muito escuro. Quando a gente perceber que ele tá diminuindo a cor, a gente entra, sai, entra, sai, ó. Ah, como se você estivesse tirando o excesso ali, né? Isso, ó. Volta pra fita, entra pro quadradinho, volta pra fita, entra pro quadradinho. Quando eu perceber que ele já não tá quase pintando, aí eu venho pra dentro com ele, ó, e dou uma leve esfumadinha no fundo. Hum. Tá? Eu não posso entrar aqui no fundo se ele ainda tá muito forte, senão eu vou borrocar tudo, tá? Então, enquanto ele tá mais forte, ele acentua mais as bordas. E quando eu vejo que ele já quase não tem tinta, daí eu entro com o pincel e faço essa névoa bem clarinha de fundo. Sim. Tá? E assim que dá o efeito bonito, ó. Olha lá, que bonito, como já ficou diferente. Ah, que bonito. Agora a gente vai passar pra o de cima aqui, ó. Ai, que legal. Vamos fazer a mesma coisa, só que o de cima a gente vai fazer com outra cor. Então, o que que eu fiz? Todos os que tem redondo, por exemplo, eu fiz com verde. Tá. Todos os que tem esse quadrado, eu fiz com tabaco, porque eu fui intercalando, né? Um sim, um não, um sim, um não. Então, na minha cabeça, pra não errar, eu fui fazendo assim. Primeiro todos os redondos, depois todos os quadrados, pra não inverter a cor, tá? E assim foi, né? E assim foi, ó. Vamos fazer a mesma coisa. Tira o excesso aqui em volta, entra, saio, entra, saio, ó. Não vai diretão. É, não vai diretão, porque é mais fácil a gente tem pouca tinta, voltar e colocar mais tinta pra corrigir, do que depois apagar uma coisa muito forte. Não tem como, ó. Agora ele já quase não tá pintando. Aí vai. É aí que eu entro aqui pro meu azulejo e faço aquele fundinho meio envelhecido, tá vendo? Fica sutil, né, delicado. Fica. Mais forte nas pontas, por quê? Porque ele vai dar profundidade. E no meio eu deixo mais claro pra ele dar luz. Aí ele dá esse efeito 3D, tá, ó. É, isso que eu falo. Parece o rústico chique mesmo, né? Isso. Então, trabalhando dessa maneira, vocês vão conseguir ter o fundo do painel igualzinho o meu, ó. Olha, inteirinho ali. Foi assim que eu fiz o fundo do meu, tá? Tá. A placa, ela é uma placa que o fundo dela, deixa eu tentar mostrar aqui, ó. Ela nem pintei atrás, gente. Não repara. Não. Ó, ela é solta, tá vendo? Eu passei uma colinha só pra unir. São duas partes. A parte da frente é a moldura e a parte de trás é a parte de onde tá a placa que fecha o meu quadrinho aqui. Perfeito. Agora eu vou ensinar vocês como eu fiz isso aqui, ó. Vocês conseguem perceber que tá tipo queimadinho aqui em volta, ó. Sim. Mais escuro? Eu vou ensinar como é que eu fiz isso aqui. Gente, é tão fácil eu fazer. Eu pintei essa placa acho que em uma hora e meia. Mas são efeitos que fazem mesmo a diferença, né? Diferença, né? Não sei se vocês perceberam, mas eu gosto de coisa muito prática. Prática, elegante, né? Bonita. Ó, o povo tá mandando que tá mandando um monte de coração. Mas, quanto mais coração, melhor. Pra Lucamilo, pra craft make, pra começar a semana. Ai, eu fico feliz. Manda um monte de coração pra mim. Sim. Fica bem feliz. Marcelinho também gosta de coração, né Marcelinho? Então, o diretor também, a Lili também. A gente ficou feliz. A gente fica tudo feliz. Esse aqui é o cobre, ó. Como que eu fiz? Um pincelzinho macio. Faz de conta que aqui é em volta da minha moldura, tá? Tá. Ó. Muito espalhadinho, como se fosse um gel envelhecedor. Eu vou sujando. Eu não carrego muito de tinta. Porque eu quero mesmo que apareça que ela tá mais fina. Que ela é como se fosse um gel. Eu quero que ela fique meio transparentinha, tá? Que cor mesmo, Lu? Essa aqui é a cobre metálica. Cobre metálica. Então, eu vou esticando até onde eu consiga esticar, ó. Tá, uma cor muito bonita. Não pinta com acúmulo. Pode passar com uma esponjinha que fica até melhor, tá? Sim. Bem espalhadinho. Alguém tem alguma pergunta? Pode perguntar, né Lu? Pode perguntar, ó. Aqui tá o metálico. Oi Jonas Peixoto. Olha eu aqui de novo do Rio de Janeiro. Volte todos os dias, Jonas, viu? Obrigada pela sua companhia. Seja bem-vindo. Né? Ó, vamos ver a listinha aqui, ó. Vocês tão vendo que isso aqui tá meio arrepiadinho? Sim. Vamos fazer, quem sabe, faz ao vivo. Vamos ver como é que fica com a lixa aqui, gente. Olha, eu nunca passei a lixa em cima da metálica. Vamos ver se vai ficar boa, tá vendo? Vamos fazer a experiência. Vamos fazer a experiência? Quero pra vida. Vou usar na maquiagem essa lixa. Não é? Olha. Gente, eu amei. Ó. Olha que legal, Lu. Olha, ela tirou aquele arrepiado. Sim. Ó. Vocês conseguem ver, gente? Eu consigo. Será que dá pra ver? Tô vendo da câmera aqui, tô conseguindo. Gente, ela tirou aquele arrepiado que meu MDF era... É bem ruimzinho esse MDF aqui, porque ele tava bem arrepiadinho, ó. Ah, você vai lá com a lixa. Ó. Sabe o que acontece? Ele não arrepia mais. Ele tira o arrepiado, ó. Nossa, amei, gente. Olha a Lu amando a lixa da grid, hein? A lixa da grid. Ainda depois limpo com a parte de trás, ó. Não risca a minha unha. Adorei. Legal. Agora a gente vai fazer com o tabaco metálico, ó. Aquela queimadinha em volta que eu falei pra vocês, tá? Tá. Aquele detalhezinho aí. Vai sujar a manga, vai? Vai sujar a manga. Ó. A gente vai fazer assim, ó. Com o tabaco, a gente vai fazer em volta. Entra um pouquinho, sai. Sabe como a gente faz pra pintar a bochechinha de boneca? Sim. Que a gente vem assim com o pincel de ladinho, ó. Só na voltinha, né? Só na voltinha, ó. Hã? É o quê? É que não aparece. Às vezes eu tenho que voltar aqui os comentários. Tá aparecendo de pouquinho em pouquinho. Só um minutinho, vamos ver aqui. Ó, e foi assim que eu fiz em volta da moldura, tá? É bem facinho esse efeito, ó. E fica bonito, né, Lu? Fica bonito. Deixa eu tentar fechar ele aqui. Na moldura eu não fiz na parte assim em volta, né? Olá, amo as peças da Lu. Sou cliente fã de Chapadão do Céu, Goiás. Olha, Aninha Lopes. Beijo pra Aninha. Beijo, Aninha. Legal. Quem tá babando aí, quer saber dos vários modelos, dos carimbos marcadores e dos moldes de silicone da Lu, ó. Segue a Lu no Instagram, tá aqui na imagem, ó. O do Camilo Craft Make. Ou manda um WhatsApp lá que a equipe manda pra vocês o catálogo com todos, todos os modelos, tá? A Lu não para de lançar novidades, viu? É, toda hora tem novidade. Gente, de repente vocês não têm uma placa como a minha. Vocês podem criar, igual eu fiz aqui com a fita crepe, pode fazer uma moldura e pintar de outra cor e simula um quadrinho fazendo uma moldura em volta, tá? Não precisa necessariamente ter o quadrinho como o meu ali. Sim. Vou colocar esse pra cá. Pegaram como faz o fundo? Super fácil, né? Agora a gente vai fazer a latinha. Na latinha, não. Essa latinha a gente não diz, né? Que era uma latinha do quê? De ervilha? Era uma latinha, essa aqui era de grão de bico. Foi a que o Marcelinho te deu? Essa aqui não, porque eu não tinha mais, porque eu já tinha usado as duas que ele me deu. Marcelinho, a gente guarda as latinhas. O diretor também. É. Eu guardei também. O que eu guardei? A Lili guardou as empadinhas, as coisinhas de empadinha. Lembra que eu fiz barbinha com empadinha da outra vez? Eu lembrei da Lu, eu trouxe, viu? Não basta ter amigos, eles têm que participar também. Isso mesmo. A gente participa, né, Lu? Né? Participa. Ó. Vou pegar um pedaço aqui de massa de biscuit e vou esticar ela pra gente fazer o revestimento, tá? Tá. Vou colocar minha massinha aqui. Tá demorando que eu tô tirando ela do saquinho, gente. Ela tava bem embaladinha pra não secar. Marcelinho é o terror das seletas, Rodrigo. É mesmo. Oi, Andréia Rodrigues. Chegou atrasada, linda? Não tem problema. Você é sempre bem-vinda. E você sabe que depois pode assistir do início, né? Que os vídeos ficam aqui na página. Quem chegou agora, não tem problema, Andréia. Obrigada, linda. Beijo pro fã-clube. Beijo. Nós vamos abrir aqui. Já peguei minha massa de biscuit aqui, tá, gente? Eu vou deixar ela aqui do ladinho, ó. A gente já vai trabalhar ela. Mas, primeiro, a gente vai abrir a latinha, a parte traseira dela, ó. Tá. Vou abrir direitinho. Sabe que eu sou tão ruim que até pra abrir, assim, a latinha, eu me embalando, acredita? Mentira, Lili. Vocês querem que eu faça? A Lili, ela tem que fazer um curso Masterchef, Lili. Não, até pra abrir a latinha, eu faço... Eu me enrosco aqui no final, ó. Mas já deu, ó. Tira. E aí, o que a gente vai fazer? Com o alicatezinho, ó. O Marcelinho foi tão bonzinho que ele me deu as latinhas dele tudo pra dentro, assim, ó. Pra não cortar os dedos, ó. Aí, ele tirou tudo, né? Ele pôs tudo pra dentro, ó. Essa aqui é a parte de baixo, nem precisa ter tanto cuidado que a gente vai amassar ela. Mas aqui é a parte de cima, ó. Aham. Que eu mesma deixei um pedação aqui, ó, virado. Que isso aqui é um perigo se a gente passa o dedo. É, vamos deixar bem bonitinho, né, Lu? É, bem assim. Mesmo que a gente vai pôr flor, mas às vezes sem querer a gente passa o dedo aqui, ó. Claro, é. E aí, o que a gente vai fazer, gente? A gente vai brincar de ser Hulk. Ó. A gente vai amassar a latinha. É fácil. Pensa em todas as tristezas, as coisas ruins que você quer colocar pra fora. Coloca na latinha. Né? Desestressa. Pensa naquele brigadeiro que você não comeu porque você pensou que tava de dieta e você não comeu. Aí pensa nele, na raiva que você passou de não ter comido. Isso. E come mesmo. Não passa a vontade. Isso. E volta e come mesmo. E volta e come mesmo. O importante é ser feliz. É uma salatinha bom, Lu, lá. Desestressa. Aí... Ela vai fácil, nem virou Hulk, nada. Vou contar uma coisa pra vocês. Eu trouxe essa latinha porque ela é mais mole. Ah! A outra é um pouquinho mais durinha, tá? Não é tão fácil assim, não. Ah, bom. Mas aí vocês terminam com o alicate, ó, que ela vai ficar abertinha, tá vendo? Ah, lindo. Aí a gente vai apertando aqui com o alicate pra ele fechar. Sim, a Lu também tem molde de silicone, viu, Rafaela? Isso, tem também, tá? Sim, vários modelos. Ó. Ah, então embaixo você tem que fazer tipo acabamento, né? Isso, a gente fecha ela assim, tá? Tá. Aí ela ficou assim, tipo uma maletinha. É. Tá? Quem quiser pode fechar ela mais. Como eu vou colocar a suculenta aqui embaixo, não tem problema ela ficar assim abertinha. Porque eu vou colocar aqui a suculenta, não vou colocar a flor de verdade. Aí ela pode deixar só assim, tá? Uhum. Vocês vão perceber que eu tô trabalhando hoje com uma plaquinha maior. Eu até trouxe a minha plaquinha pequenininha, ó, que é pra pecinhas menores. Como eu vou precisar de um pedaço maior, eu trouxe um plástico aqui pra gente trabalhar, ó. Vou pegar um pouquinho de óleo aqui e vou passar o óleo aqui no fundo, tá? Óleo de cozinha. Óleo de cozinha, tá? Vamos passando. Ixi, estão elogiando muito a sua cor de esmalte, Lu. É mesmo? Várias pessoas. Vem com essa cor aqui. É, mas nossa. É a... Deixa eu ver se eu lendo, tá? É o Malve. Não, chama Lavanda Francesa. Mas não fala, ela é muito chique, ela é toda estilosa, até no esmalte tem que chamar Lavanda Francesa. Lavanda Francesa chama. Ó, eu esqueci meu pincelzinho do óleo. Vai na mão. Tá. Aqui a gente vai no improviso, ó. Lu, você vai usar esse carimbo que é de textura. O texturizador, tá? O texturizador, tá? Nossa. São oito modelos, né, Lu? São oito modelos de texturizador. Já vou pegar pra mostrar pra vocês aqui, ó. Um mais legal que o outro. Por que a gente passa óleo, gente? Pra massa de biscoito não grudar ali, tá? Sim. Eu amei. Esse vem com umas... São umas placas, né? Até gostam, mas não peguei. Tá aqui, ó. O pincelzinho do óleo. Vai com o olhinho. Ó. Esse tá fazendo sucesso, né, Lu? Muito. Olha que legal. Olha aqui os outros. A Lili até pegou pra mostrar, ó. Tem esse, tem esse damascado, tem esse arabesco. Olha esse de relógios. Os relógios vintage. Engrenagem. Tá na moda agora essa técnica... Tá. Com engrenagem de relógio, né, ó. Sim. Tem esse outro aqui. Tem esse outro que são as mini florzinhas. Tem coração. E esse aqui, gente, que é mega legal que são os de azulejo. Que a gente podia até fazer a placa com fundo de azulejo com biscuit também. Vai ficar bem bonito. Tá? Sim. Aqui a gente vai usar esse aqui que foi o que eu usei na minha latinha lá. Que é o arabesco com tulipa. Tá. Tá? O que que a gente vai fazer? A gente vai esticar a massa. E a gente vai olhando pra latinha. Mais ou menos o tamanho suficiente pra revestir a parte frontal dela. Não precisa revestir toda ela. Porque atrás não precisa mostrar, né? Ela vai ficar colada na placa. Hum. Tá vendo, ó. Já vai ser suficiente pra colar aqui. Tá. E dar a voltinha. Tá bom? Sim. Ô Lu, será que dá certo abrir a massa numa chapa de raio-x? A Ana Paula Rochette Ventura. Eu acho que dá sim, mas você também tem que untar, tá? Tem que untar ela. Ela é lisinha, só você untar, né? Tem que untar. Beijo, Ana. Tá sempre com a gente também. Eita, o cotovelo fez... Você ouviu? Tá crocante, gente. Você tá crocante, Lu? Tô crocante. Eu sou crocante todo dia. Meu cotovelo fez... Ó. Olha lá, gente, como já sai texturizado. Já sai texturizado. Aí, a gente vai passar cola. Deixa eu pegar a colinha branca aqui, ó. É vápte-vúpte, né? É, ó. Cola branca. Aquelas colinhas brancas pra artesanato, tá? A gente vai passar cola. Vocês sabem que eu gosto de passar cola com o dedo. Eu sempre falo aqui, né? Que eu gosto de passar cola com o dedo. Não tem jeito. Você sente, né? Onde não tem... Porque eu sinto onde não tem cola. E onde tá em abundância, aí eu consigo, com o dedo, espalhar ela melhor. Uhum. Então, eu consigo trabalhar dessa maneira melhor. Mas quem preferir passar com o pincel também, com o rolinho, pode passar. Juliana Freitas tá aqui. Boa tarde, Lu. Adoro você. Amo seus trabalhos de... Beijo pra Mogi das Cruzes. Beijo. Olha, eu sou de Mogi. Minha terra. Você lembra qual maquininha do relógio que você usou? 5,5, 7 ou 10 milímetros? Ah. Ixi. Uhum. Maquininha? Não, eu não sabo. Maquininha do relógio. O que que é 5,5? Ah. O ponteiro? O eixo. O eixo do relógio. Não sei. Ah. Eu compro numa lojinha de artesanato. Não tem esse... Mas eu vou pesquisar. Estão perguntando, né? Não. Cecília... Cecília Re Cecília. Não, é impressionante. Porque tem comentário que eu não vejo o diretor ver por que isso, não. Olha aqui. Ó, eu cortei a beirinha ali, eu fui fazendo e não falei, né? Eu cortei a beirinha ali com a régua, tá? Ah. Tirei um pedaço de régua da beirinha ali, ó. Ah. Pra deixar ele bem acabadinho aqui em cima. Dei uma voltinha aqui na lata, ó. Lembra que eu falei que não precisa cobrir tudo? Sim. E agora a gente vem com a régua aqui, ó. E passa a régua. A régua já tira, ó. A régua tira e deixa um acabamento bem bom, ó. Olha, é retinha, né? Ó. Que legal. Eu quero esses carimbos lindos. Márcia Mota Coutinho. Craft Make, Márcia. Só sucesso. Manda um WhatsApp que a equipe manda um catálogo, tá bom? Sem compromisso. Gratuito, pra você ver todos os modelos. Ó, tá aqui na tela. Ó, a gente vai deixar secar. Deixa eu cortar mais aqui, pra ficar igual do outro lado. Ahn. E fica bem certinho mesmo. Fica, né, ó. Né? E eu trouxe um outro, ele já seco. Ahn. Vou colocar ele aqui, ó. Pra mostrar pra vocês que é o que a gente vai pintar aqui pra dar sequência, tá? Legal. Quanto tempo, Lu, pra eu poder pintar? Eu gosto, gente, de ir no mínimo, no mínimo, no mínimo aí, tá? Umas seis horas com ele colado na peça pra não estragar o desenho, tá? Porque ele é muito molinho, o biscuit, e às vezes a gente pode acabar estragando ele. Tá. Então espera umas seis horas. Isso, espera umas seis horas. Ó, gente, tem gente que fala que é difícil tirar a massa daqui, ó. Deixa eu aproveitar e mostrar. Quando fica assim, resíduo, ó, é que a massa ela é bem maciazinha. O que a gente faz? A gente pega uma reguinha, ó, que tem muita gente que fala, ó. Eu venho com uma reguinha aqui, ó. E já tira. Deixa eu tirar esse saquinho de baixo que tá deslizando, ó. Tá vendo? E tira esse excesso, ó. E já une ali com... É. É melhor você trabalhar com uma massa mole do que com uma massa muito dura, que a massa muito dura, ela não dá textura na peça. Tá. Você não consegue trabalhar muito... Os desenhos, quanto mais dura for a massa, menos detalhe ela deixa no carimbo, tá? Sim. Então procura trabalhar com uma massa mais maciazinha, mais molinha. Vou voltar aqui, ó. E agora eu vou mostrar pra vocês. Peraí. Alu, aí eu tô... Eu compro de você os carimbos, mas eu não tenho a massa. Você tem a massa também pra revender? Tem a massa, tem a resina. Tem gente também que às vezes quer comprar os... Os puxadores assim, ó. Aqui eu uso resina, né? Marcelinha até guardou pra mim. A gente vende essa resina que faz os puxadores. Esse aqui, por exemplo, é um puxador, ó. Tem os cortadores. Tem os cortadores. Aqui a gente vai usar os cortadores, a gente vai usar os carimbos de suculento. Agora eu vou fazer os detalhes da peça pra depois a gente começar a pintar eles, tá, gente? Oba! Vou abrir aqui a massa de bicho e pegar mais um pedacinho de massa. Vamos, ó. Lúcia Bastos, Morro Agudo, São Paulo. Beijo, querida. Ixi, o Brasil inteiro, várias partes, sabe? É, a Lúcia Bastos é de Morro Agudo, ela é cliente nossa já faz um tempinho. Ah, suas clientes são todas aqui, Lu. Estão, né? Sim, muito bom. Ó, vou colocar mais massa e agora a gente vai fazer assim, ó. Nesse projeto, a gente trabalhou com esses carimbos aqui. Teve gente que escreveu, Lu, quais são os carimbos que você usou de suculentas? Eu usei os três da linha pra fazer o projeto, tá? Os três que vão na linha a gente usou. A Cecília... Oi, Cecília, beijo. Ela perguntou, quando essa massa encolher, não vai aparecer lata porque ela retrai, não tem que deixar sobras? Não precisa, porque a gente passou bastante cola, ó. Deixa eu mostrar a minha pronta aqui, ó. Boa, Cecília. Tá vendo, ó? Ela ficou bem certinha. Se vocês passarem cola suficiente, ela não retrai, tá? Uhum. Ó. Tá, então vai direitinho, hein? A minha tá bem sequinha já, ó. Não retraiu porque eu passei cola. Por isso que eu gosto de passar com o dedo a cola, pra sentir se tá tudo bem coladinho. Tá? Legal. Ó. Abre, né? Vamos abrir a massa. Lili, eles mandam o catálogo sem compromisso, mas quando vemos, não tem jeito. Enlouquecemos e compramos tudo. Cidinha é parecida aranha. Ai, Cidinha é difícil, né? Porque os modelos são muito bacanas. A Lu fica pesquisando, né? Fica atrás das tendências, pra trazer aquilo que realmente vocês pedem ou querem, usar de muito bom gosto. E aí fica difícil com isso. É, gente. O que pega é que eu sou artesã. Isso, é. E aí, a artesã sabe o que a artesã precisa, o que a artesã gosta. Como essas molduras, é coisa linda. Né? Olha que linda. Dessa semana aí eu fiz uma live que eu ensinei a fazer moldura vazada pra usar com foto. Ixi. Até pra fazer shaker box. A gente deu ideia. Muito legal. Que legal. E tem de vários tamanhos essas molduras, né? Tem, tem. Vou mostrar já já pra vocês. Ó. Fiz assim. Gente, eu vou fazer só um pedaço delas, dela aqui, pra vocês entenderem como corta, porque eu já trouxe uma pronta aqui, tá? Tá. Legal. Pra gente não tomar muito tempo da nossa aula. Mas, vou mostrar pra vocês como a gente faz o recorte aqui em volta, ó. Aí, a super câmera do Marcelinho, ó. Ahn. Vai com a estequinha. Vamos com a estequinha. Aquela coisa de bastante carinho, paciência. Que eu sempre falo que é relaxante. Relaxante. Você vai pensando na vida e fazendo trabalho. Sabe o que eu gosto de fazer? Quando dá no meio da tarde, fazer um café. Isso. A minha mesa que eu trabalho, ela fica de frente pra janela, assim. Onde vejo os passarinhos, que eu moro no meio do mato, né? Hum, delícia. Aí, eu vejo os passarinhos e fico recortando a moldura, a carinho. Que coisa melhor. Ó. Ela vai pensando nos próximos projetos. Nos próximos projetos. Nos próximos carimbos, né? Vou me inspirando, ó. Muito legal. E aí, a gente vai acertando pra dentro, ó. E vamos fazer isso em volta de toda a moldura. Aí, ó. Deixa eu aproveitar e dar uma dica pra vocês. Aqui, ó. A gente vai colocando ele pra dentro, né? É. Pra ele ficar bem acabado, que nem esse aqui, ó. Isso. Tá? Vou dar a dica que eu dei lá na página essa semana. A gente pode vazar aqui o centro, ó. Ah. E usar esse aqui pra gente colocar uma foto, uma decupagem com guardanapo dentro. Sim. Coloca em cima de uma caixa do... É. A gente pode usar ele como uma moldura pra foto também, ó. Muito legal. Olha que legal. E usar ele vazado. Olha que ideia boa, gente. Eu gostei. Pra fazer caixa de lembrancinha, de casamento. Sabe quando faz caixa pros padrinhos? Boa. De repente, pode colocar a foto dos noivos. Pode. Então, a gente pode usar ele como uma moldura de fundo, né? Como eu usei aqui, que eu vou colocar um carimbo, vou sobrepor pra dar altura, deixar ele, né, tridimensional. Ou a gente pode usar ele vazado também e utilizar ele como uma moldura. Moldura mesmo. Tá? Pegaram a ideia? Legal, né? Sim. Agora, a gente vai fazer, ó. Eu fiz dos dois tamanhos aqui. Eu fiz os pequenininhos e fiz os maiorzinhos. Eu vou ensinar a fazer de um, aí vocês já sabem que dá pra tirar dos dois. Desse aqui, eu fiz pra recortar e sobrepor em cima desse aqui, que é o que tá lá em cima na nossa placa. Embaixo, lá na placa, eu fiz esses maiorzinhos aqui, ó. É que eles dão uma encolhidinha depois, né? Porque o biscuit retrai. Sim, ele retrai. Esse aqui já fiz há uns três, quatro dias, ó. Ele retrai eles também sequinhos. Como é que eu faço esses cactos? Teve gente que manda mensagem perguntando. Você tem o carimbo dos cactos? Como que é? Aí, gente, não tem ele solto. A gente aproveita ele mesmo no nosso carimbo aqui, ó. Ah, mas é ótimo, né? Porque você quiser usar só um. Você compra um carimbo e você tem dupla função. Né? Ó, a gente coloca ele aqui. Quer usar ele inteiro ou, né? O que tá escrito em cima, Lu? Suculentas. Suculentas, né? Nossa, eu de óculos não tô enxergando. Vou mostrar uma coisa pra vocês. Não ficou do jeito que eu queria. Eu posso dobrar de novo. Ah! Volto lá. Estica. E aperto mais. Agora ele vai ficar bem marcadinho. Agora ficou, ó. Eu tô vendo toda a texturinha dele. Como que a gente faz? A gente vai pegar a esteca de novo e vai fazer aquele trabalho igual lá na moldura, ó. A gente vai recortar em volta. Vai com todo o capricho. Com todo o capricho. Pequenininho. Uma graça, hein? Ai, é tão bonitinho. E aproveita, gente, que ainda tá com 10%, só que só vai até dia 31. Nossa, ainda tá, Lu? Passou dia 31. Ainda tá. Mas todos os modelos? Não, só os novos. Os novos? É, eles tão com 10% só até o dia 31. Então, esse tá com 10%. Esse tá com 10%. Esse tá com 10%. Os relógios tão com 10%, as molduras. Tudo que eu usei aqui, os de azulejo, eles estão com 10%, tá? Até dia 31 vou aproveitar. Até dia 31. Depois... Né? E facilita, né, Lu? Ou? Ou você não facilita... Não, a compra também. Sim. Vocês facilitam o cartão? Facilita, passa cartão de crédito. Oba! Tem lá o parcelamento. Quando vocês fizerem contato, as meninas mandam um catálogo com a maneira de comprar, como é feito o parcelamento, vai toda informação direto pra vocês, tá? Aproveitar 10% tá ótimo. A gente vai fazer quantos a gente achar suficiente pra cobrir, ó. Aqui a mesma coisa, a gente vai colocando essas partezinhas aqui pra dentro pra deixar eles bem acabadinhos, tá vendo, ó? Colocar esses na frente de vasinho de cerâmica. Ai, lindo! Lindo, vai ficar lindo. Esse aqui, por exemplo, ó, Lili, que é o da suculenta, a gente usou ele inteiro. Deixa eu... Muita massa aqui. E aí eu usei também o cortador, tá? Que facilita um montão pra gente, ó. Esse cortador também eu sei que faz sucesso, porque... É verdade, quem vai fazer, né, uma maior produção já... Olha, eu vou te falar uma coisa, que a minha vida, depois que eu fiz esses cortadores, mudou. Porque como a gente faz muita coisa, muito teste, monta amostra, eu deixo um monte de tag às vezes pronta pra quando eu tiver um projeto rápido que eu preciso montar, eu já tenho ele pronto, me quebra um galhão. Ó, agora a gente vem com o cortador dele... Olha lá. O cortador dele, por exemplo, é esse aqui, ó. Ó, gente. Ele cabe, mas eu prefiro tirar... É uma questão de gosto, tá, gente? Eu prefiro tirar, ver se eu carimbei direito, se tá tudo certo. Aí eu venho aqui em cima, ó, e corto. Olha que facilidade. Tá? Esse aqui também é nosso, é da Craft Make. Sim. Eles são exclusivos pros tamanhos dos nossos carimbos. São quatro tamanhos. São quatro tamanhos modelos diferentes, tá? Muito legal. Ó. E eu fiz também o pequenininho com esse carimbo aqui. Cadê o carimbo pequeno? Esse aqui. E o cortador pequeno, tá, gente? Gente, é a mesma coisa. Estica a massa. Ó, ficou esse aqui. Estiquei a massa, carimbei e recortei. E aí a gente vai ter um desse aqui. Vou desfazer esse aqui que eu já trouxe seco pra usar e já vou ensinar vocês como é que pinta pra gente começar a montar o nosso quadril. Não usou mais massa guarda dentro do saquinho porque massa guarda dentro do saquinho endurece muito rápido e massa dura não deixa um acabamento bonito no trabalho, né? Como eu falei pra vocês agora. Ó. Deixa eu olhar ali as cores que eu usei. Tá. Eu usei o tabaco de fundo. Vou começar a montar aqui, ó. A cor tabaco de fundo metálica. Você adora essa cor, né? Eu amo essa cor porque ela é uma cor... Eu gosto muito do tabaco, né? É uma cor que... Ela vai bem em qualquer ambiente. Isso. Combina com tudo. Tabaco de fundo. Vamos pintar a moldura. Ela já tá bem sequinha, tá, gente? Tá. Lembra que eu falei? Tenta fazer assim pra deixar pelo menos 24 horas, sabe? Assim, tá com pressa, 6 horas dá pra fazer? Dá pra fazer. Mas quanto mais tempo ela tiver sequinha, mais confiança a gente tem de pegar e de não estragar, tá? Isso. Nossa, ó. Comprei muitos. Amei cada um. E o brinde que ganhei, super fofo. Chegaram semana passada. Pensem numa criança de brinquedo novo. Eu. A Luia Viana. Beijo pra Luia. Beijo, querida. Que bom, né, Luia? Nossa, coisas lindas. Coloquem fotos daquilo que vocês fizerem aí com os produtos da Craft Make pra Lu ver, né? Todo mundo vê o talento, né, de vocês. Divulga, tira uma foto caprichada. Coloca nas redes sociais. Hashtag Craft Make, né, Lu? Muito legal. Isso. Manda pra gente. Porque a gente fica feliz. Porque vocês, a Lu, dá a ideia aqui, mas aí cada pessoa aplica, né? Numa superfície, no peço. E olha, eu aprendo muito vendo as fotos dela, sabia? Troca ideia, né, Lu? Nossa, às vezes me clareia assim. Nossa, como que ela usou desse jeito? Porque se eu nunca pensei em usar desse jeito... Muito legal. O povo é muito criativo. Ó, agora, vamos deixar esse aqui secar. Agora eu vou fazer esse aqui, tá? Tá. Vou aproveitar que eu tô com o tabaco sujo aqui, ó. Eu vou fazer a latinha também pra mostrar como eu pintei a latinha, tá? Vai com o Pituá mesmo. O Pituá, por que que eu gosto do Pituá? Porque o Pituá, ele entra lá na textura. Nossa. Ele deixa bem pintadinho, ó. Os detalhes, né? É, ó. Sim. Pincel de cerda mole, ela não entra tão bem na... Ela pinta, tá? Uhum. Mas ela não vai tão profundo assim e não cobre tão rápido esses detalhes. Uhum. Pessoal, vocês estão admirando a Lu aqui, mas vocês já se cadastraram pro sorteio, hein? Hã? É a oportunidade de ganhar um kit, hein, gente? Não é? Onde que tá o link do sorteio? Tá aqui no título da live, aqui na descrição. É só você clicar nesse link, aí aparece um cadastro. Preenche esse cadastro, que é muito fácil e pronto. Mas, daqui a pouco, mais pro final da live, a gente vai fazer... Vamos ver, né? Quem tá com sorte, né? Não é quem tá com sorte. Tem gente que fala, nunca ganho, nem vou... Não, mas uma hora você acaba ganhando. Tem que pelo menos tentar. Né? Ó. Vou deixar pintadinho, a gente já vai vir acabar ele, tá? Vamos deixar ele reservado. Agora, a gente vai pintar esses daqui, ó. Vou aproveitar esse saquinho. De off-white. Faz tempo que eu não uso um off-white, hein, gente? Off-white é minha cor também, né? É a sua cara, Lu. É muito elegante o off-white. Muito elegante. Muito elegante. Sabe o que eu acho legal a dica que você dá? De fazer vários desses, essas tags, que nem... Ou os cartas, as suculentas, vários. Gente, começa a vender já pronto. Imagina, ó. Põe isso aqui dentro de um saquinho. Manda fazer uma cartelinha bonitinha. Ou não consegue investir. Coloca uma cartelinha branca que vende em loja de embalagem. Cola uma etiquetinha normal, feita na impressora de casa mesmo, pra começar. E começa seu negócio, gente. Eu tenho muita aluna. Pega daqueles pequenininhos, coloca, sei lá, uns quartos. Um joguinho, olha que bonitinho. Ó. No saquinho, ó. Pronto. No saquinho já vende assim. Gente, biscuit é muito barato, né? É. Dá pra ganhar um bom dinheirinho, viu? Eu acho. Tem que investir. Pegar esses produtos facilitadores e ver, né? Enxergar aí. É. Fonte de renda mesmo, gente. Eu tenho bastante alunas, né? Clientes que compram e que criaram as marcas, que vendem peças lindíssimas prontas, com os carimbos também. Ó. Hum. Os nomes. Aqui, ó, onde tem desenho, a gente vai dar umas batidinhas pra entrar mais a cor. Sim. Essa aqui é a fende metálica, tá, gente? Ó. Fende metálica. Fende metálica. É como o Rodrigo falou, os nomes das cores das tintas são super chiques. São, né, Rodrigo? São. A maioria delas, que eu ainda uso, eu ainda trabalhava lá, né? Eu adorava colocar nome nas tintas. Dá pra dar esses... Por isso que sou a sua cara, Lu. Por quê? Não é? É, mas a Miglis também tem umas cores enjoadas. Amiglis. A Savana, que é linda, que é minha cor. A Cuca Marques. Beijo, Cuca. A Miglis fez o Amarelo Indiano, que eu amo. Ó. Fez o Mascavo, que eu amo. Beijo pra equipe Gliatti. Beijo pra equipe Gliatti. Gliatti. 38 anos. Muito legal, viu? Beijo pra todos. Ó. Agora, a gente vai dar uma secada pra ir pra parte final, que é os cactos, né? Como que eu pinto o cacto colorido, como que eu dou aqueles nuances de cor. Eu vou ensinar aqui também, rapidinho, tá? Sim. Sim. Bárbara. Não aparece aqui pra mim também. O que é a dúvida? Tem alguma coisa específica pra secar? Eu não ouvi a pergunta. Eu não ouvi a pergunta. A Bárbara, né, que não apareceu o comentário aqui pra mim, mas o diretor. Quando você faz alguma coisa na forma de silicone, ela quer saber depois que você faz, se tem Você tem que deixar em algum lugar específico pra secar? Ah, coloca em cima de papelão, tá? Caixa de papelão. Porque o papelão ele absorve a umidade e ele não deixa envergar tão rápido as coisas. A gente vai, quando coloca pra secar, a gente deixa de um lado, aí vira, põe do outro. Por exemplo, esse aqui envergou, ó. Vou até dar um exemplo aqui. Esse aqui envergou, tá vendo? Porque eu não fiquei com aquele cuidado de vira de um lado, vira do outro. O que a gente faz na hora de colar? Vem com o soprador térmico até aproveitar a dúvida dela, ó. Tirar o saquinho de baixo. Peraí, ó. Bárbara Falcão. Beijo, Bárbara. Vai pra secar em cima de um papelão, tá? Caixa de papelão. Eu corto as caixas de papelão e deixo elas abertas num cantinho. Ó, a gente vai esquentar. E aí ele vai ficar maleável. Não tem o soprador. O que que eu faço? Pode ser o secador de cabelo. Eu também não tenho soprador e eu uso secador de cabelo e dá super certo, tá? Também dá, né? A Bárbara é lá do Norte, não é Bárbara? Ó, o soprador deixou ele bem molinho. Aham. Aí o medo de deixar ele cair, cuidado com a mão. Tá. Ó, o que acontece com o soprador térmico, ele deixa a tag que tava bem dura, bem molinha, ó. Aham. Aí a gente, vamos supor que eu já tenha pintado ele. Agora eu vou colocar numa superfície. Por exemplo, eu vou colar ele aqui. Eu posso colar ele aqui. Aham. Ou posso colar ele plano, porque ele já vai tá retinho. Sim. Tá? Então o soprador térmico, ele volta a deixar maleável e depois ele fica rígido de novo. Ótima dica, amor. Valeu. Esses daqui, ó, como que a gente faz aquele detalhezinho que tá ali. Dá corzinha nele. Isso. Eu gosto de, mais uma vez, vir com o dedo. Aqui é o cobre metálico da Griarte, ó. Põe um pontinho de cobre, bato, aí eu venho sentindo só o que tá em relevo, ó. Aham. Eu vou meio que carimbando o meu carimbo, tá vendo, ó. Entendi. Porque assim, realça. Eu consigo realçar. Como assim a gente tá com uma cor muito clarinha de fundo, eu consigo realçar mais o relevo. Tá vendo, ó, suculentas. Agora tá bem. Isso, ó. Eu venho batendo devagarzinho. Ai, Lili, fala a verdade se a professora aluna é uma fonte de inspiração e criatividade. Ela é mesmo, Kate Khatikov. Beijo, querida. Ai, que bonitinha. Beijo, Kate. Ela é mesmo. Ó. E aí, a gente pode até dar uma passadinha agora, pra dar uma clareadinha, pra não ficar tão forte. Não importa se dá uma sujadinha no fundo. Às vezes eu até ponho o dedo um pouquinho mais ali fundinho, ó. Não, faz parte. Fica bonito. É, ó. Pra ele dar aquela queimadinha no fundo também. Foi assim que eu fiz, tá? Ah, muito legal. Eu já vou ensinar como é que eu prendi ele com o ilhós. Ficou bem bonitinho. Ó, vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Ana Rubin falou que tá espetacular. Olha que legal. Ana faz também, viu? A Ana Rubin, se eu não me engano, ela comprou com a gente não faz muito tempo. É? Eu lembro desse nome, é. E, gente, vicia. Porque as pessoas que mandam comentários, que escrevem, falam que vicia mesmo. Você faz uma peça e já quer fazer outra. Sabe o que acontece? É que o carimbo ele vira igual o stencil. Isso. A gente vicia, porque o stencil também é um facilitador, né? É, é. O stencil e o carimbo, eles são versáteis e muito práticos, assim. A gente consegue fazer um projeto muito rápido usando eles, né? Verdade. Ó. Ó lá. Que legal, gente. Não precisa muito. Foi com o dedo. Não precisa muito. E um restinho de tinta lá, né? Agora, gente, vem a parte bem legal. Deixa eu pegar aqui uns pintinhos. Mais legal ainda? Mais legal ainda. Mais, mais, mais mega legal. Olha aqui. Eu vou ensinar como é que eu fiz a pinturinha deles. Tá. Eu fui mesclando, fui trabalhando outras cores, mas o princípio é sempre o mesmo, tá? Eu coloco... Eu vou fazer um com cor escura e um com cor clara, pra vocês entenderem essa ideia de fundos diferentes. Sim. Primeiro, a gente vai fazer com o verde mais escuro, que é o verde-oliva-metálico, tá? Vou pegar ele aqui. Esse é escurão, né? Esse é escurão, ó. E vou pintar. Eu não posso pintar o vasinho também, aí depois eu troco a cor dele, não tem problema. Verde-oliva-metálico. Verde-oliva-metálico, ó. Eu venho aqui, pinto. Tá gostando, Marcelinho? Tô. Tá prendendo, Marcelinho? Tô prendendo tudo. Ai, o duro é que quando ele gosta eu tenho que fazer prichoval, já é mais uma peça. Ai, ai, ai. Só inventa, né? É. E aquele bordado com ponto cruz que você tava fazendo, Lili? Acabou? O que eu tava fazendo? É. Já. Esse já acabei. Fazer iniciais no nome dele. Acho que você sonhou, hein? Eu coloquei. Você sonhou, Lili. MC de Marcelo César. É Enfim Casados que você bordou, não é? Enfim Casados é um outro trabalho. Outro... Em outro... A Lu tá ficando igual a Lili. É. Contaminei a Lu. É, gente. E olha que facinho. Não é, ó. Vai no pituar aí que já pega uma bela. Vai no pituar. Por que o pituar, gente? Porque o pituar ele entra com a tinta lá pra dentro. Ele vai sujando pra eu passar no próximo. Vocês já vão entender que o pituar aqui, ele é tudo. Vou reservar ele, tá? Certo. Agora eu vou vir, Lili, com mais clarinho. Pode ser um verde natal. Pode ser um verde musgo. Pode ser algum tonzinho de verde que seja mais clarinho. Aqui eu tô usando o verde musgo. Ó. Um verde bonito também, ó. Lindo esse verde, ó. Vocês vão entender quando eu uso uma cor clara, como que eu faço com a escura. E quando eu uso uma cor escura, como eu faço com a cor clara, tá? Vocês já vão entender a diferença aí dos dois. Sim. Ah, eu já penso nesses pequenininhos em potinho de vidro. Ah, é mais graça, né? Imagina. Eles são muito fofos esses capos, gente. São, são mesmo. Ai, ai, ai. São bem fofinhos. Agora eu vou pegar um pouquinho de branco. Na verdade eu vou secar eles primeiro pra gente poder fazer outra etapa aqui, ó. Tá. Seca. Eu lembrei outra etapa. Eu não sei porque eu lembrei daquela menininha Alice que fala as palavras difíceis. Você já viu? Que viralizou? Não. Uma menininha que fala, vamos falar as palavras difíceis. Ah, que linda. Depois eu vou te mandar. Eu quero saber, eu quero ver. É muito fofa. Ó. Lembra que eu falei que eu já venho com o pituá, que a cor de um eu já uso no outro? Esse aqui tá sujo dessa cor, ó. Aí olha o que eu vou fazer, ó. Movimento circular. Ah. Olha como eu já mudo a cara do meu cacto. Já. E onde eu fiz a cor clarinha, lembra que o meu pituá tava com cor escura. Lembra, já. Ó. Pronto, já dá uma bela mescla ali, ó. Já deu. Tá vendo? Sim, tá diferente. Agora a gente vai fazer as florzinhas do cacto e a parte de baixo do nosso vasinho. Você vê? As florzinhas eu vou usar rosê. Ah, essa é outra cor que a cara dá. Linda essa cor, ó. Rosê Gold, não. Não, essa aqui é o rosê rosê fosco, tá, ó. Rosê fosco, tá. Vou pintar as rosinhas de rosê. Ai, que legal. Quem vai fazer? Quem se inspirou, quer fazer agora peça com cactos, com suculentas, na latinha? Escreve aqui pra gente. Escreve pra Lili. Escreve. Eu vou fazer... Tá, tá, tá. Que a gente quer ler aqui. Ai, boa tarde. Sou de Cabo Verde, Minas Gerais. Estou começando com artesanato. Muito boa. Suas dicas, muito boas. Amei a dica de fazer as texturas para verter. Ah, pra vender. Ah, entendi. Legal, né, gente? Né? Amei sua live. A artesã é muito profissional, excelente. Suzana Batista. Beijão pra você, Suzana. Beijo, Suzana. Obrigada, viu? Que legal. Ó, se você não segue ainda a Lu no Instagram, segue que tem lá os trabalhos dela. No Facebook ela faz as lives todas as quartas-feiras? Todas as quartas, às três e meia, tá? Três e meia. Só entrar lá que tem a live da Lu. E pelo Instagram você conversa lá com a equipe e pede catálogo dos carimbos marcadores. Tem o WhatsApp também que você entra em contato, viu? Ó, esse aqui, Lili, é o azul veneza. Hum. É linda essa cor também, né? Nem preciso falar que ela é muito elegante. Muito elegante. Agora, ó, peguei um pituá, molhei a pontinha dele, vou tirar aqui branco, tá? Ó. Aham. Ó. Pode dar umas batidinhas de branco. Tá, você viu? Tá? Ó. Ah, esse já é o pituazão, né? Esse é o pituazão, mas pode ser o pituazinho também, tá? Ó. Sim. Dá umas batidinhas nele de branco também que ele fica bonito. Esse aqui é a parte de baixo e eu vou fazer ele de rosinha. Tá. Ó. Janaína Cordeiro. Oi, querida. Tudo bem? Nossa, Janaína faz lindas flores em feltro. Ah. Ela que veio aqui? Acho que você encontrou ela aqui. Eu não encontrei ela aqui, eu assisti a live dela. Não é lindo? Lindo. Beijo, Janaína. Nossa, faz tempo. Já faz um tempinho, né? Eu assisti a live quando ela veio aqui. Eu tinha vindo um dia anterior e vocês mostraram o trabalho dela. Eu achei muito interessante eu assistir a live. Ela é demais. Sim. Ela faz tantas flores, os arranjos. É lindíssimo o seu trabalho, viu? Parabéns. Muito realista. Quem perdeu a live, caça a live aqui na página que vocês vão ver do que eu tô falando, que é lindo. E procura por Janaína Cordeiro, porque olha... De um talento dele, Jana. Ó. Ah, que legal. A gente vai trocando... Assim, a parte dos cactos eu pinto sempre da mesma maneira. Ou com cor claro ou com a cor escura e aí daí eu inverto e bato branquinho em cima. A cor de baixo dos cactos eu usei Califórnia, eu usei o azulzinho Serenity, eu usei o Veneza. E aí eu fui fazendo cada vasinho de uma cor pra ficar coloridinho. Mas sempre com tons fechados, tá? Fechados, tá. Cores mais queimadas pra ficar com uma composição harmônica. Sim. Tá bom? Agora, se vocês olharem lá na frente, vocês vão ver que tem tipo assim, ó. Que eu prendi com uma cordinha. Ficou bem bonitinho. Deixa eu fechar essas tintas pra não cometer nenhum acidente. Quem chegou agora era uma latinha assim, latinha de ervilha, né? Isso. Essa aqui era uma latinha dessas de ervilha, milho, sabe? Que a Lu amassou. Eu amassei, revesti com biscuit. E ficou linda. E ficou linda. Ó, pra vocês pegarem ideia, esse vai aqui. Aí os pequenininhos, depois que a gente pintar, né? A gente vai sobrepor aqui. E pode colar com cola instantânea, tá? Pode ser cola instantânea. Pode ser cola instantânea. Colei. E aí colei lá em cima. Ah, uma coisa importante. Esse aqui tá só sujinho com fend, ó. A gente vem dando aquela... Esfumadinha, né? Esfumadinha na ponta pra gente fazer a luz, tá? Se você faz carimbos estilo country, Luciene e Dias de Oliveira. Tem o farmhouse, né? Tem a lavanderia, a farmhouse. Tem sim, tá? Ó, aí a gente colocou aqui. E colamos lá na placa já eles coloridinhos. Os de baixo são assim, que eu fui trocando, né? Aí aqui... Deixa eu ver aqui o que eu usei com branco. Acho que foi esse aqui que eu usei branco. Hum... 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 Mais ou menos. Esse aqui eu acho que foi, ó. É. Vou passar um branquinho aqui embaixo também pra ele dar uma queimadinha, tá? Ó. Aquela coisa de envelhecer, sabe? Olha. Ó como o branco faz a diferença. Ó. Tá vendo? Tá vendo como ele faz uma diferençazinha? Mas faz mesmo. São esses pequenos detalhes que vai deixando ele mais com carinha de country, tá? Agora a gente vai fazer a latinha que eu vou amarrar ela pra vocês entenderem ali como é que foi. Sim. E o monstro da live se criou aqui, né? A gente até tenta não fazer muita bagunça, mas é tanta etapa, tanto detalhezinho. Né? Que quando vai ver... A gente se entende. Tá todo mundo acostumado, né? Não é? Fala só daquela coisa bagunceira que vem aqui. Sabe qual é? Ah, sei. É a Lucamilo. Até que você não é, não. O que? A Juliane Melo falou que ela precisa fazer porque ela tá encantada. A Juliane faz. Faz sim, Juliane. Faz mesmo. Ó, gente. Esse aqui é de porilhós. Não tenho, Lu. O que que eu faço? Quando ele tá mole, acabei de fazer, pega um canudinho, vai lá e fura ele ou uma caída de uma caneta. Já deixa ele furadinho pra não secar porque depois que seca ele fica mais difícil de você conseguir furar, tá? Vai fazer a tagzinha. Vou fazer a tag e vou amarrar ela igual eu fiz ali na nossa plaquinha. Não precisa muito pra ficar lindo, né? Não precisa. São pequenos detalhes que fazem a diferença. Olha essa latinha como ela tá e como ela vai ficar, ó. Ó. A gente vai pegar aqui o ilhós. Não tem ilhós, não tem problema, não precisa pôr ilhós. Faz só ele amarradinho que ele vai ficar bonitinho também, tá? Vai. Vou colocar aqui o ilhózinho, ó. Hoje a mão sujou, hein? Né? Mas ainda tá linda com esse esmalte. E lembrando que esses carimbos texturizadores aqui tem oito modelos, gente. Um mais lindo que o outro. São mesmo. Ó. Vamos apertar aqui. Ó. Esse trabalho é um espetáculo. Apaixonada pelos cactus. A Cristina Amaral. Beijo, Cris. Beijo, Cris. Ó. E a gente vai fazer assim. Vamos pegar um pedaço aqui. Marcelinho, você me presta uma tesoura? Tesoura. Tesoura. Eu trouxe tudo na minha supermala, mas a tesoura não veio. Marcelinho adora apertar tesoura dele, viu? Olha o tamanho da tesoura do Marcelinho, gente. Poçante, né? Brincou com o Marcelinho. Ai. Ó. Tudo isso é muito viciante, né? Rosa Maria. É viciante mesmo. A gente entende. Eu entendo. Né, Lu? Ó. Então, você fica aí lançando cada vez mais novos modelos. Inventando cada vez mais coisas. Sim. A gente tava com uma cliente essa semana, que acho que faz uns 10 dias que ela começou a comprar dela. Daí, cada live que eu faço, ela acrescenta as coisas da live. Aí, ela escreveu assim, por último dia, que me mostrou. Ela falou, mãe, essa cliente falou pra você não fazer mais nada. Chega, Luciana. Chega. Ai, ai. Porque ela tá incluindo coisa toda hora. E mês que vem, a Lu já vem aqui com lançamentos também. Lançamentos, se Deus quiser. Ó. Vou passar por trás assim, ó. É um sisal? É um sisal. Pode ser barbante, o que vocês tiverem em casa, tá? Um fio encerado? É, um fio encerado. Ó, a gente vai fazer. Poderia ser também uma tag pra pendurar num pote. Ahn. É. É o contrário, assim. Faz carimbos de profissão? Ana Rubin. Olha que ideia boa. Eu ainda não tenho de profissão, mas a ideia é boa, viu? Podem colocar assim, né? Sugestões que vocês querem. Manda mensagem lá no nosso atos. A última vez que a gente lançou, a gente fez busca lá no atos de todo mundo que pediu coisa. A gente tentou fazer assim. A gente faz a enquete, né? É. Aí muita gente tava pedindo doce, pipoca, bala, bombom. E a gente foi fazendo. Ó, o que que eu fiz? Eu passei cola instantânea aqui. Ahn. Colei ela. Deixei ela bem coladinha. E colei aqui atrás com cola tipo silicone. Ahn. E aqui também com cola tipo silicone, ó. Fiz tipo um amarradinho. Legal. Tá? E aí quem quiser pode pegar o mesmo cordão encerado e passar aqui em cima umas duas vezes pra dar um acabamentozinho aqui também, ó. Fica bonito, tá? Ah, eu acho que tá legal. No meu eu fiz. Vou pegar ali pronto pra vocês. Sim. Entenderem aqui como é que foi, ó. Aqui, se vocês olharem, eu passei três voltas em cima, ó. Tá vendo? Tá. E amarrei ele igual eu ensinei aqui e colei pra trás. A tag aqui, ó. Nessa textura, Lu, você passou alguma coisa meio prateada aí na frente? Passei, é verdade. Eu não ensinei, né? Vou mostrar aqui rapidinho pra vocês, ó. Não, porque não ficou marronzinho, né? Tá meio prateado. É verdade, bem visto. Viu, Lili? Eu não tinha... Viu, Marcelinho? Não observou. É sempre ele que observa. Olha, o Marcelinho dessa vez... Não, porque eu vi que tá escuro e aqui é diferente. Tá diferente, né? O meu pincel tá sujo de off-white. Ahn. Ó. Só sujinho. Eu venho com ele aqui, ó. Ahn. Peraí que ela já vai virar, tá? Vira assim. Assim vira, né? Tá vendo? Porque eu acho que aí realça mais, né? Realça. Levanta, né? Levanta os desenhos. É por isso que eu tava olhando ele e falei, mas tá uma coisa tão diferente nessa lata. Sim. Agora ele vai... Agora ele vai casar com off-white aqui em cima, ó. É. Texturizado agora, ó. Levantou. Apareceu texturizado, né? Você vê? Não precisa muito, gente. É muito legal. Na verdade, quando a gente trabalha com os carimbos marcadores, a gente tem que saber também trabalhar com as tintas, né? Porque são as tintas que vão acabar realçando esses relevos do carimbo. Ou o alto ou o baixo relevo do carimbo, né? Verdade. Então, é importante a gente saber trabalhar tinta, tá atento às aulas. As aulas são sempre gratuitas, né? Tipo. Eu faço live toda semana, é gratuito. Aham. Pra aprender, não fala nada. Não. Né? Então, assim, tem muita ideia. Essa semana que passou, por exemplo, eu ensinei a fazer esse aqui, Lili. Olha que legal essa chave. Olha lá, gente. Essa caixinha tá uma graça. Olha a chave. Eu fiz a chave com carimbo. Nossa. Olha que bonito. Fiz textura de fundo na caixa. E você colocou a cantoneira aí na caixa em cima? Coloquei, ó. Carimbo de cantoneira. Aham. Fiz texturizador no fundo. Usei essa moldura que a gente fez agora. Porque agora você tem das ferragias, a cantoneira aqui. É a cantoneira, ó. Tá até um pouquinho sujinha. Olha lá, gente. A cantoneirinha que eu usei lá em cima. Aham. Usei molde de silicone. E as alças, hein? Usei esse aqui, ó. Sweet Home. As alças também tenho aqui, ó. Essa bandeja, por exemplo. Aqui, ó. Que eu ensinei aqui na última live. Gente, muito legal esse aqui com pregador. Essa é o nosso sucesso. Eu fiz a alça com biscuit, ó. Também é da nossa linha de acessórios, tá vendo? Você consegue pegar aqui. Lá na página tem o post de uma que eu fiz a parafusada, gente. Dá para parafusar e fica super resistente. Olha que bonita a alça. A gente olha daqui e não pensa que é biscuit. Pensa que é de couro desgastado mesmo, né? Não é? Foi feito com biscuit colado, ó. E fica forte, ó. Segurando pela alcinha dela. Muito. Esse daqui foi da última live. Fez o maior sucesso, né? Fez, fez mesmo. Fez o maior sucesso. Ah, quem quer ver? Vamos mostrar aqui, Lu. Essas... Essas... Ó, eu nem trouxe todos porque todos são muitos, gente. Eu trouxe só os que eu usei mais aqui. Os que são mais... Ó. As engrenagens? É. Fala. Não, as... Esse aqui são os acessórios, né? As fechaduras. Os puxadores. Palavras. Por que vocês fugiram de mim hoje? Palavras. Volte. Olha que bonito. Esse aqui, ó. Dessa bandejinha que eu mostrei. São desses daqui, ó. É uma gracinha esses daqui, ó. Ah, esse aqui é super, olha. Esse aqui é super versátil. Um só... Molde, carimbo... Tem um monte. Lembra que eu usei a tira... As suculentas no carimbo? Esse aqui é o mesmo princípio. E os reloginhos, ó. Ah, nossa. Reloginho de atum. Que tá aí no... Aqui no site, né? No Face do Arte Que Faz. Sim. Tá fazendo mó sucesso. Postou no sábado. Quem quiser, entra lá, ó. Pra assistir essa aula. Gente... Acabando a live, entra aí, olha. E é um videozinho rapidinho na latinha de atum. Olha que bonitinho, ó. Tá logo aqui, né? Vai ser fácil você achar aqui na página. É, tá logo aqui. Ah, gente. Foi esse aí que tá fazendo sucesso já, viu? Lu, você ensina dando todos os pulos do gato. Ed na costa, assim. Ah, mas tem que ser assim. Sabe por quê? Porque quando eu erro, eu tenho medo que vocês errem também em casa. Então, eu já passo o mais explicado possível pra vocês não cometerem os erros que eu já cometi lá em casa, pra vocês não gastarem material, né? Não, e fica muito legal. Muita gente dando parabéns. Olha, de Passo Fundo Grande do Sul, Crespa Canabarro. Oi, Crespa. Tudo bem? Um beijo, viu? Cátia Gensen, lindas as alças. Essas alças, Cátia, ó, sucesso mesmo. Sucesso. Craft Make, ó, um ano e pouquinho no mercado e olha, não para as pessoas de comentarem, de colecionarem os produtos da Craft Make da Lucamilo. E a Lu também não para de criar, viu? É verdade. Então, fiquem de olho nas redes sociais, né? No Facebook, no Instagram, seguindo a Lucamilo Craft Make. No YouTube também, Lu? No canal do YouTube, né? Ainda não, né? Eu preciso, gente. Não pode terminar esse ano sem eu ter o canal no YouTube. Ah, mas é que foi muita coisa junto, né? A gente tem um ano e cinco meses só de empresa. É muito. É muito bebê ainda. Muito bebê. Mas é um sucesso essa Craft Make, porque a Lucamilo, né? Amo suas aulas, Maria Rita, Dionísio Alves. Olha lá, um beijão para Maria Rita. Beijo, Maria Rita. Você tem modos dos bichinhos da Fazendinha, a Edna Costa? Eu tenho uma coleção Baby, que tem... Fazendinha eu não tenho. Tem safari, que é o leão, tem o pandinha, tem o... Ai, agora eu não sei os nomes dos bichinhos. Me fugiu. Mas são seis bichinhos diferentes, tá? O legal é pedir o catálogo, né? Pede o catálogo para você dar uma olhadinha lá, que a gente tem uma linha Baby, que são os animaizinhos, é o safari, na verdade. A gente não tem a Fazendinha, mas a gente tem o safari que é bem bonitinho. É uma graça. Ótimo. Zélio Oliveira falou que amou, mandou vários corações, como muita gente aqui está mandando coração. Muito obrigada, viu? A Sara Machado falou que está doida para fazer outro pedido. Tá vendo? Vicia, né, Sara? É muito legal. Ah, que bom. Ô, Lu! Muito legal, mas... Agora vem o sorteio. Será? Dá para fazer o sorteio? Aí... O diretor nem perde tempo. Olha lá. Sorteador. Vamos lá, gente. Vamos ver quem ganhou. Né? Quem hoje está com a sorte. 2-3-2. Tá vendo? Ótimo. Vamos ver. Tem gente que não acredita, mas acaba ganhando. 2-3-2. Olha, eu vejo passando um monte de nome que eu conheço. Jura lá? É. Obrigada. Todo mundo se cadastrou. Maria Carolina Mochon Liberale. Maria Carolina, parabéns! Eita! Parabéns, Maria! Ó, faz um favor. Escreve aqui, aqui mesmo na página do Arte Que Faz, inbox, o seu endereço completo. Ó, mas não esquece de nenhum detalhe, tá? Coloca o CEP, tudo bonitinho. CPF, telefone, e-mail, que a gente vai passar para a equipe da Craft Make e logo você vai receber, né, Lu? Isso! Manda direitinho os dados que logo, logo recebe aí. Vai carimbo, vai molde, vai massinha. Chega em casa, é só abrir e fazer. Dá para fazer um projetinho, pelo menos, com o material que a gente manda. Oba! A Maria vai gostar. Parabéns, Maria. Ó, que você receba aí com muita vontade de fazer, viu? Com bastante saúde. E depois marca a gente lá, tá? Hashtag? Da foto, Craft Make. Craft Make, sim. O Camilo Craft Make. É. Tá bom? Aí, parabéns. É para a Maria. Quem não ganhou hoje? Fica para uma próxima. Ganhamos uma super aula com essa linda da Lu Camilo. Ah! Outras pessoas perguntaram se a gente combinou. Não combinamos de verde preto. Não combinamos. Da última vez a gente estava com uma cor mostarda, né? Quem que sai com mostarda? Não é normal. É uma cor linda, mas não é normal, né? Não. As duas estavam com itens mostarda na roupa. Eu acho que ela acorda, pensa em mim, eu penso nela e aí já fez. Fala, nossa, eu já vou ver a Lili. Ai, que linda. Aí eu fico pensando na Lili, a Lili pensa em mim e a gente vem igual. Sou fã, né? Ficava pensando mesmo. Obrigada, Lu. Imagina, eu que agradeço. O carinho que vocês sempre nos recebem aqui. Vocês são muito... E agradeça mais uma vez, gente. Corre e assiste esse vídeo do relógio que tá tão bonitinho. Tá aqui, desce aqui na página. Tô bem aqui porque foi publicado sábado. Tá como o relógio na latinha de atum, né? Vídeo rápido. Sabe esses vídeos que vocês amam rapidinhos? Vê só que criação maravilhosa, né? Que ele tá aqui. Mas ensinando, a Lu ensinando em detalhes é rapidinho. Não é difícil de fazer. Tem os relógios, né? Nesses modelos aqui em carimbo marcador. Se você gostou da ideia, aí já entra lá em contato. Porque realmente, né? Você vê um relógio assim... É muito fácil de fazer, gente. E assim, além de decorativo, vocês podem fazer pra ganhar um dinheirinho também. Tem muita feirinha agora, vem o final do ano. Vem. Parece que tá longe, mas não tá. Não tá. Quem gosta de participar de bazar, como já tá todo mundo praticamente vacinado e tal, eu acho que esse ano a gente vai conseguir fazer bazar, né? Sim, eu acho que vamos. Então eu acho que vocês já podem começar a se preparar. E latinha, gente, é material que vai pro lixo, né? Então aproveita que ainda tem tempo de começar a montar as coisinhas pra fazer bazar de final de ano. Transforma em arte, né? E transformar em arte, com certeza. Melhor presente foi essa aula maravilhosa. Parabéns, Lu, a Edna Costa. Ah, obrigada, viu? Obrigado pelo carinho, a dedicação aí do tempo de vocês, porque o tempo também é importante, né? Vocês dedicarem tempo pra acompanhar nosso trabalho aqui. Agradeço vocês também de casa. Obrigada mesmo por inspirar a tanta gente. Aí sempre que você viu. Imagina, eu que agradeço. A gente espera você então agora no comecinho do mês, mais ou menos. É, a gente ainda não marcou, mas eu volto. Mais, com novidade já? Não sei se com novidade. Com uma peça linda aí eu acho que eu trago. Mais novidade, eu não sei se eu consigo trazer novidade já no começo de agosto. Mas pro final de agosto eu acredito que sim. Você não aguenta, eu já sei que você vai ter. Tipo, você não dorme, né? Não dorme, né? A gente te espera sempre com muito carinho. Lu, agora você vai ter que experimentar o bolo de laranja que a gente fez. Gente, o café que a Lili fez, a Lili tá aprovada. Eu que fiz hoje! Vai ser uma delícia. E tem um bolo de laranja ali, que a hora que o Marcelinho abriu, eu só não comi porque eu ia dar aula logo em seguida. Mas o bolo tá me esperando. Não foi. Porque tá cheiroso, eu tô sentindo o cheiro daqui. Muito bom, agora você vai comer. Foi o Paulinho que fez, o diretor. Foi o Paulinho, o diretor que fez o bolo de laranja. Fez a ligação lá pra doceria pra encomendar o bolo. Ele fez o pedido. Ai Lu, a gente vai tomar um cafezinho aqui. Espera também que vocês aí terminem o dia com muita saúde, tomando um cafezinho, já jantando. Que fiquem bem e voltem amanhã, tá bom? Amanhã às 16 horas. Volta todo mundo que a gente vai estar aqui com o Santa Fé, tá bom? Com a Fabi Corrêa, uma peça linda. Ela vai estar aqui no estúdio com a gente e a gente espera vocês. Muito obrigada mesmo pelo carinho. Fã clube aí, beijo pra vocês. Ó, não sei nem mais como agradecer. Até amanhã, hein? Né Marcelinho, até amanhã? É, até amanhã. Então tchau Marcelinho. Tchau Marcelinho. Me traz latinha na próxima live, hein? Tchau, tchau diretor. Você também, diretor. Você tá me devendo latinha. Ixi, agora todo mundo cantando latinha. Lu, obrigada. Imagina, eu que agradeço. Até a próxima. Obrigada, viu? Beijo, gente. Tchau pessoal. Obrigada. Tchau. Tchau.